Aleluia! 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 E se não cante o mar, e se não mais o amor de Deus. Pode ser, que é o homem que quer tocar feliz. É a hora de fazer o som, e se não teremos o som. Você não volta dinheiro para fazer o som. E ele conta bolsillo para fazer a decisão. A CIDADE NO BRASIL